Música Bom dia, bom dia. O jornal da AMN está no ar. O tema testigo hoje é normas morais e normas jurídicas. Comenta agora, mais um jornal escolar. O alimento está hoje em uma grande história de uma cidade privada. O peso de falta de colar está em alta. Uma aluna hoje foi barrada, né? A gente pode fazer uma aula por causa do tamanho de sua importante. Nova Recórdia, lá isto agora mostra mais detalhes. Bom dia, Paulo. Bom dia, Maestro. Estamos em alta aula e doação da AMN está no departamento de trabalho. E a palavra de gesta, repara no tamanho do movimento ao corpo. Vamos comentar. Bom dia. Como você tem que ser doida no tamanho de sua empresa? Percebemos que ela não quer dar detalhe do que aconteceu. Isso que aconteceu é um assunto muito grave. Várias escolas da terra, de todas as escolas, tudo aqui, estão tendo problemas com o tipo de acontecimentos. Os alunos não despeitam, não querem saber de nada. Colocamos as regras para as escolas, e a gente depois, a gente está na entrevista, para fazer a adoração da escola, para ver o que aconteceu com as alunas. E a aluna, a gente depois, não fez o que aconteceu. Vou tomar a aula. Estamos aqui com a coordenadora da escola. A coordenadora, quer uma vez para todas as escolas, para ser utilizada com essa, é tudo difícil. O que a senhora tem que fazer sobre essas estudantes de estudos? Que questões ela é a de fazer? Bom, primeiro, ela não está cumprindo os dois artigos, são dois artigos. Ela não está cumprindo o artigo 74, do regime escolar, onde o inciso 16 fala que a aluna do outro canto, no caso, deve comparecer devidamente a unidade de estudos. Também complementando o artigo 81, inciso 7, fala que tanto o body short, o boné, não deve estar acima do dinheiro, é na dependência da unidade de estudos. Essa aluna compareceu de vestido, e a gente tudo vestido é muito fruto. Essa aluna poderá sofrer duas situações. Ela pode estar sendo advertida verbalmente, no caso, pela coordenadora. Eu posso encaminhar essa aluna à direção da escola, ou ela ganhar a coordenação do meu cargo. Eu vou estar trabalhando com essa aluna, orientando essa aluna. Dependendo da situação, se não for sabendo, este vestido da aluna, promover turma na escola, o que eu vou fazer é retirar essa aluna de sala, vamos aplicar uma atividade paralela para essa aluna em outro ambiente, ela não terá nenhum prejuízo das suas atividades pedagógicas, porque ela estará participando em outro ambiente de atividade. Mas ela será advertida por essa aluna. Não é permitido mais o procedimento. Voltamos com mais uma infração na escola. O que você vai fazer? Dá licença! O que você pensa disso? Essa aluna está pulando o muro da escola. Mais uma infração escolar na escola. Voltamos ao jornal. O que eu disse que eu gostei falando sobre a escola, tem a ver com a norma turística do nosso horário. Se ela estivesse fora da escola, isso poderia ser normalmente. Por quê? Porque isso, o tamanho do que você está lutando, poderia ser lutado fora da escola. Mas na escola, ela recebeu uma punição. Isso quer dizer que ela é uma norma, é turística, é boa declarada, então ela tem que seguir essa bola. Se ela estivesse fora da escola, não poderia ser abordada, nem é preciso que acontecesse. Em questão de... punição. Os alunos da escola, de uma hora, ela tem o tamanho do vestido. Isso não deve acontecer. Ela pode ser errada, sim. Mas nada disso deveria ter acontecido. Pode ser que ela não chega a pegar toda, a gente chega para ela, a gente vai conversar com ela, vai dar alguma questão necessária. Então, eu acho que se a norma foi declarada, a norma deve ser cumprida. Então, pessoal, não vamos deixar de... de fazer o que dizem, vamos fazer a coisa certa se a gente não poder simplificar o futuro. Obrigada, e tenha um bom dia. A qualquer momento, voltaremos com mais forma da nossa comunicação. da nossa comunicação. Tchau, 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 tchau. E aí